A equipe do jogo aberto em ação foi até Salvador, capital da Bahia, para participar da etapa outono do circuito das estações. Uma das competições mais tradicionais da corrida de rua no Brasil. Antes de entrar em ação é preciso confirmar a inscrição, pegar o kit e ficar por dentro de tudo. A segunda parte de qualquer prova é você pegar o kit. Primeiro você faz a inscrição pelo site ou pessoalmente, dependendo da prova. A segunda é a retirada do kit, onde o organizador ou parceiro escolhe um local para fazer a entrega dos kits. Aqui em Salvador, no circuito das estações, essa é a primeira etapa de 2011, outono, a entrega está sendo em um hotel em Salvador. E essa é uma parte interessante, onde as pessoas vão se conhecendo, vão personalizando também as camisas. Faz parte do ritual da corrida, né Nivaldo? Isso, isso mesmo. O pessoal vai chegando, já vai vendo quem vai competir, já vê o nível do evento aqui. A estrutura que foi montada para fazer essa entrega, bem organizada, sinalizada. Então a prova já começa aqui, desde a entrega do kit, já começa o evento. Certo, e agora Molina, Walter Molina, da Natal Rana, vai falar para a gente o que fazer nesses dias que antecedem a prova. A ideia é, o que foi feito já, de treinamento já foi feito. Vocês têm que vir para a prova agora consciente e Salvador muito quente. Então a ideia é se poupar, se hidratar muito bem e respeitar os limites do corpo. Os atletas retiram o kit em local pré-determinado pela organização da prova e podem até fazer personalização. Na luta para trocar a camisa por uma maior, Nivaldo venceu a batalha. Isabel Reis conta um pouco dos detalhes do circuito, que tem corridas em todo o Brasil nas quatro estações do ano. A gente tem quatro etapas, começa com outono, inverno, primavera e verão. Em cada etapa é uma cor de camiseta, é uma medalha. E para as pessoas poderem completar o seu porta-mandala e de completar esse desafio de completar as quatro etapas durante o ano e sempre se manter correndo durante o ano todo. No próximo programa, vamos ver como foi a participação da nossa equipe na prova. Todos os detalhes, imagens e a conclusão da etapa outono do circuito das estações em Salvador. É hora de correr no jogo aberto e ação. É hora de correr no jogo aberto e ação de... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho